Agora sim, bola rolando, o Flamengo inicia o jogo. A Rascaeta já traz o Flamengo pela primeira vez, é o ataque, cruza fechado demais, agradece o Milton Rafael. Bola na linha de fundo, Rafinha levantou a cabeça, cruzou por baixo, facilitou o trabalho do Marcão. O René tentou drible em cima do lateral esquerdo, que segue marcando, está na ponta, o centroavante cai por dentro, acha o ângulo, bateu, passa direita, César voou, tem desvio em escanteio. Agora sim, vem o escanteio, forte, aberto. Todas as linhas aí, todo mundo participando. Bola para o Pedro no alto, ela quica e passa à esquerda, é aquela bola perigosa, todo mundo na área fica na apreensão. Será que o atacante vai tocar? A Rascaeta linda, tabela, olha só, Everton Ribeiro cutucou forte demais. Direto pela linha de fundo, é só tiro direto para trás, a Rascaeta bom passe, René tocou atrás. Mas é Everton, defendeu o Milton Rafael. Uma defesa esquisita. Bola aqui na intermediária, vai lá. A Rascaeta para o Bruno Henrique, acelerou a passada, tocou atrás, era para o... Numérica aí, senão não, como o diabo. René cruzou, Bruno, a direita, ele testou de cima para baixo, ele quase faz. Guilhar da marcação, que passe do Diego para o Rascaeta, saiu a tabela, é Everton Ribeiro para o Bruno, ele... O árbitro, diz o Sandro, 40 minutos. Cafu na segunda trave, o Guilharão não sobe. A rapidez do espaço ficou muito pequeno. Recomeça o jogo, saída da portuguesa, vamos nessa. De lateral para lateral, Luiz Gustavo, deu o elástico no René, passa a direita do gol, César Sisti que não acha. É a nossa grande referência do elástico, agora tem tanta gente que dá o drible, olha o Rafinha, cruzou para o Arão, subiu. Everton Ribeiro, levantou a cabeça, cruzou, segundo a trave e passou pelo Bruno, tá vivo, arrasca! Eita, deu uma chicotada, por cima do gol! Era boa, travessada, Michael Douglas. Cabe até o chute, Michael Douglas bateu com o desvio! Gol! Gol! Da portuguesa! Ele nunca mais... De muita desnade não vai dar certo, não. Michael cruza atrás do gol. Barreira, confusão. Flamengo é forte pelo alto. Arão tá pedindo segunda trave. Não deu pro Vitinho. Everton Ribeiro girou, balançou, cruzou. Uma marca do pênalti só. Vitinho na linha de fundo pro Michael. Já invadiu, rabiscou, bateu pra fora. Ele trouxe. Com o Douglas, tira Everton Ribeiro, dá na cara dela. Arrasca ainda, brigou o Bruno pra fora. A bola do Flamengo tem. Tocou o Michael, tentou invadir a sobra. Vitinho na área, bateu, cruzado. Gol! A bola por dentro. Bom passe, arrasca ainda, girou, bateu. Gol! Gol! A glória luta!